Não. Já pensou em morrer? Passar o resto da vida morto? Peraí, peraí, que choradeira é essa? Faz duas crianças chorando. Não é assim não. É o negócio de esfriar a cabeça, sabe? Disse muito bem. Disse muito bem. Peraí, cara, onde é que tu vai? Onde é que tu vai? Você não mandou esfriar a cabeça? Esfriar a cabeça, mas o que? Eu vou dormir na geladeira. Você tá louco. Ô, gente, quem sabe então não pode ser um trote? É que? Trote? Pode ser que seja um trote. Pode ser um trote. Você tem razão. Alguém querendo passar um trote pra assustar a gente, cara. Pois é. É só... Guerrilla na selva! Guerrilla na selva! Ai, vai, socorro! Guerrilla na selva! Socorro! Guerrilla na selva! Socorro! Socorro não, chama a polícia! Polícia não, eu continuo pra bater. Eu quero apoiar, eu quero apoiar. Tu é maluco, a gente tá aqui no nosso fogo, tu entra aqui pra dar um susto desse na gente. Assustado, por que que vocês estão apavorados? Eu fiz a... Assustado.